Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Eu tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter plano Melhor ainda é poder voltar Quando eu quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Gente que chega pra ficar Gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Gente que vai e quer ficar Gente que vem olhar Gente a sorrir e a chorar E assim chegar ou partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida É a vida É a vida Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Gente que chega e que vem Gente que chega e a gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar E tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vem olhar A gente a sorrir e a chorar E assim chegar ou partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida É a vida É a vida A hora do encontro é também despedida É a vida Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Gente que chega pra ficar Gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem olhar Gente a sorrir e a chorar E assim chegar ou partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida É a vida É a vida A plataforma nessa estação é a vida 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 É a vida